Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Ei, amores! Como vocês estão? O vídeo de hoje é uma rotina meio vlog do meu primeiro dia de aula. Gente, agora são seis e meia e eu acabei de acordar, ainda tá meio de noite. Mas já tá amanhecendo e eu tô assim porque, lagrimejando porque o flash tá me cegando. E é isso. Gente, eu vim aqui no banheiro lavar meu rosto, escovar meus dentes, fazer necessidade. E aí eu saí lá fora mostrar como tá a sensação térmica aqui pra vocês. Gente, eu vim aqui fora pra ver como tá e mostrar pra vocês. Olha isso, pera. Acho que não vai bater a porta. Ainda tá de noite. E agora, gente, eu tô pensando. Eu acho que eu vou tomar um banho agora. Só pra tirar esse meu nervosismo todo. Então é isso. Já volto. Prontinho, gente, eu já tomei banho. Eu já coloquei meu uniforme também, olha só. Pênis. Tá tudo certo e agora eu vou arrumar essa juba. Mas antes, vamos arrumar essa cara. O que eu faço primeiro? Tchau. 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 E agora eu tô indo pra escola Eu vou ir escutando uma musiquinha Pra não ficar no tédio, né gente E assim que eu chegar lá eu mostro mais pra vocês Gente, eu tava escutando uma musiquinha aqui bem de boa Mas acho que eu encontrei um amigo E tipo, ele tá ali Eu ainda não tô chegando na escola Ainda falta um bom trechinho pra mim andar E não sei porquê Meu fone tá bugando, cansei de escutar música Não quero mais E é isso, gente Sério, eu acho que é meu amigo, cara Se for Eu vou ficar muito feliz Eu tô parecendo uma retardada Falando sozinha Mas é isso Eu tô gravando Dá oi Ah, não corta embaixo Ai, eu tô muito... Eu trouxe meu celular Tava com saudade de mim? Tava com saudade de mim? Não pode ter saudade de mim Você gosta? Ai, que vaco O quê? Que vaco Tava com saudade de mim? Não Ai, tá bom, eu também não tava Deixa eu contar isso em público aqui Gabi, você não acredita que eu... A vergonha que eu sou Eu tirei meus cadernos da mochila ontem Não pus de volta Então eu só tô com estojo e pasta aqui dentro Eu não trouxe nenhum caderno Gente, eu não trouxe nenhum caderno Tomara que não passe nada Impressa um caderno teu Daí, durante a aula eu finge que é meu Só que eu tô fingindo que eu tô escrevendo Tá, meu Deus Olha como vi, eu acho Oi E a vergonha da pessoa que foi pega Saindo do refeitório com bolacha na mão Gente do céu Levei em estima no primeiro jadeu Não, não foi bem estima Ela só chamou minha atenção Sério, gente, tipo Eu saindo toda feliz pra vir aqui gravar pra vocês Tipo, não tem ninguém, né Aí a professorinha Comei pra dentro do refeitório Nossa, gente E a vergonha E a vergonha Todo mundo agregando Então Vamos contar Vamos contar sobre o nosso primeiro dia de aula Primeira aula foi o quê? Nossa Geografia, né? Geografia a gente só leu um texto A gente não, a professora leu um texto E a gente ficou conversando com ela Segunda aula é educação física Ficamos jogando vôlei e cantando ticolé a aula inteira E a terceira aula agora foi ciências E a professora só ficou explicando como que ia funcionar provas, essas coisas E as ciências química e física E eu não sabia disso porque pra mim era só ciências Tá, né? Tá, né? E as próximas aulas não sei o que vai ser E agora eu vou encher a bolacha integral Tinha bolacha doce Meu Deus, quase E o que vai ter? Suprem maracujá, né? E suprem maracujá E é isso Estamos aqui Prenas da vida E é isso Gente Vai ficar um horário Um horário super bom, né? Maravilhoso Eu nunca tive um horário tão top na minha vida Mas é a vida nessa Gente, acabei de chegar de escola Cheguei muito feliz Porque tipo, meu primeiro dia de aula foi um dia bom A única coisa que eu não gostei, gente É porque o horário é muito ruim Todo dia vai ter duas aulas de alguma coisa Segunda-feira é duas aulas de geografia Terça é duas de inglês Quarta é três de português Quinta-feira, se eu não me engano É duas de história e duas de ciências E sexta-feira a gente é duas de matemática e duas de artes Então vai ser um horário bem cansativo Mas eu gostei de tudo Sério, gente Se vocês também gostaram do vídeo Deixa o like Eu tô até tirando tênis já aqui, gente Porque agora eu vou almoçar Minha mãe fez panqueca pra almoço E eu amo panqueca Então, melhor primeiro dia de aula ever Foi muito engraçado Teve muitos momentos bizarros Na aula de educação física Principalmente A gente riu muito E é isso Então, se vocês gostaram do vídeo Analisa deixando seu like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações Também me sigam nas redes sociais Que são essas que estão aí na tela E me contem aí nos comentários Se as suas aulas já começaram Se foi legal Como é que foi Me conta tudo E é isso Fui E aí E aí